Leve Max, dois personagens chatos, numa tela pequena, Cervantes é legal. Cervantes é legal, eu gosto do Cervantes, gosto do Mitsuru. Também, se você jogar pôr. Max já chegou na brutalidade, já. Já mudei. Aí mora o perigo, não fica perto daí. Ó o calame de sinfonia, é Summon Suffering. É Summon Suffering. E o Max ganhou a primeira naquele golpe que a gente volta e meia fala que é maldito. Toda acordada na frente. Opa, chegou no canto de novo, mas agora ele deu aquele combo que existe desde o show edge. Ah, puxada ali de novo. Gwentou, mas errou, agora faz uma seleção da porra. Max, perfect, perfect. 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 Parece que ele ficou reirritado porque ele perdeu o primeiro round e deu o troco. Já, é. Rave variando bastante no golpe. Aí mora o perigo, lembre-se. E agora a luta fica no canto. Se isso tivesse ring-out, ia ser muito roubado. É, com certeza. Aí ele tentou um guarda impact. Tentou, mas não conseguiu. Agora novamente esse combo. De novo esse combo do capeta. De novo esse combo do campeonato todo que ele ia ser campeão, velho. É o golpe que ele é mid, high e low. Ainda tem os três propriedades do jogo num golpe só. Exato, mano. É tipo cama, mesa e banho. Tem de novo. Essa puxada é do cão, velho. Olha o Nerds. Ganhou a primeira do Miura. Grande vitória, hein. Vamos tocar? Não, não vamos tocar. O Miura falou pra mim que vai Max até o final. Vai Max. Incorporou o Toshiaki nele ali. Ele foi mais fã do Max que o próprio Toshiaki. Toshiaki ainda trocou pro bolo ainda. O Thiago traiu o movimento. Mais uma tela pequena. Muito perigoso. Muito perigoso. É, foi essa tela que ele ganhou. Do Mitsurugi. O agarrão da Ivy pode acabar a luta agora. Mas não, a gente tá dando agarrão do mundo. É, pulou nas costas já pra mostrar que... Batilha, bateu legal. Putz. É combo isso aí, ó. Opa! Ó, é que ele demorou. Mas isso pega. Se você não carregar, ele pega. Bebe, rouba. Toma, tipo, 5 hits. 6, 7 hits. É, deixa eu entrar o último golpe perder. Não é mais. Vida nova, round novo. Grande golpe. Tá defendendo muito bem a subbotada da Ivy agora, o Max. Nossa, agora pegou aqui esse launcher. Esse launcher é muito bom. Agora a Ivy conseguiu uma reação, mas vacilou e levou o agarrão. Dá até uma rima pro vacilão. Pode crer. Excelente, aproveitou bem. Aproveitou o Miura ali. A Ivy que ficou negativa. Sentou o Chaco nela. Isso aí, meu. Isso é uma das coisas mais absurdas... For ever dos jogos de luta. Ai, viria. Fazendo um zoning muito legal. Nossa, é muito forte. O controle de distância dela é muito bom. Agora o Max chegou. Conseguiu, agora... Aquele golpe de 3 hits. De novo aí pra pegar. Já empatou. É igual o combo do Salviano. Podia ser? Praticamente. Será que o Max se vira? Não. Será que o Max não conseguiu vira? Mas foi guerreiro. Ficou negativo ali e foi punido. Grande golpe. Ali teve a... De novo. De novo. Belo combo. É tipo o combo lá do Killing, do Salviano. Mas cada jogador tem tipo um combo assim que é só dele. É, você fala assim, caramba. Na mão desse cara é broken. Os caras descobrem coisa broken no jogo. Ó, o 2KB. Será que vira? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Já defendeu um low. O que precisa... Opa! Será que vamos ver uma virada? Ah, ele demorou. Virou. Grande miura. Mas defendeu um low ali do seu... Precisa ter sentido pra defender aquilo ali. Aquele low... Aquele no chaco no pé ali. Tiraram, velho. O jogo é deles e eles fazem... O jogo... Não, é esse esquema que ele pula pra cima do cara. Três hits lá. Muito bom, velho. É, um ali. Opa! 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 Tinha um agarrão. Agarrou de novo. Opa! O Max ali... Ganharam o Max. Mas ainda não acabou. Tipo, acaba quando termina. Opa! Novamente pegou a Ivy. Tirou golpe de fogo do Hugo usando o quê? Aquele golpe. Aquele golpe. Muito bom, vou ensinar. Opa! Pegou na parede. Agora tá perigoso com a Ivy, hein? Tomar um Alcumbo aí. E ser judiado. Muito bacana. Falei, velho. Match point Miura, hein? Miura crescendo bastante. Quem diria, hein? Tava levando uma trompeza. Será que vai ser um 3x0? Tá crescendo bastante. Tá variando bem os golpes. Não sei se você reparou se desse... Agora o combinho ali, ó. Uh! Pegou! O quê? Meio que bug, né? Mas... Socar ali por 2, né? Aí o Miura passou. Muito boa. Desceu o negócio. Fica aí pra fazer o terceiro lugar. Foi quase, hein? Muito bom. Muito boa a luta. Calama de sinfonia ali. E...